E faz o L, faz o coração, cantam, desenrola, o Brasil tem gente E faz o L, faz o coração, cantam, vem Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer, a sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer, tempo bom pra se viver, pois você é diferente A de vir o sol, nosso povo vai brilhar, o Brasil todo te chama Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil E faz o L, faz o coração, cantam, desenrola, o Brasil tem gente E faz o L, faz o coração, cantam